O que está acontecendo é golpe, golpe, golpe. O golpe da cortina de fumaça da imprensa lulista está aí, cai quem quer. Presta atenção nessa notícia que a aprovação do governo do Naine cai e desaprovação cresce. A desaprovação ao governo Lula atingiu 47%, representando um aumento de 9,8 pontos percentuais em relação a março de 2023, quando o índice estava em 38%. O levantamento foi realizado pelo Paraná Pesquisas e sabe do que os entrevistados reclamaram? Aumento de impostos e excesso de gastos e viagens. Enquanto a popularidade do Naine cai, a imprensa sobe o tom acusatório para falar do tal golpe. E haja golpe, a imprensa já falou do golpe com a Bíblia na mão, o golpe com idosos, o golpe segurando a bandeira, o golpe do algodão doce. Ô gente, já teve até pesquisa para mostrar que o povo brasileiro não acredita nessa narrativa da imprensa. Enquanto o golpe mais prejudicial está aí e fazendo todo o Brasil de vítima. Esse golpe é golpe, então compartilha esse vídeo.